Eu estou dando um zoom na máquina aqui, o filhote, no doce da mãe Aproxima aí Renan, aproxima aí, deixa eu aparecer Agora, já dei Agora, chega aqui, chega aqui Renan, chega aqui, me filma vai Vai lá É, beijinho, aí sim Agora dá um zoom no sol, pode ir embora, tá bom Valeu a viagem já, cara, aí Nó, demais Falta, salta Ela está em posição de defesa, cara É, vamos afastar aos poucos e deixar ele embora Olha lá Pô, mas ele tem uma visão incrível, hein Para ver com o filhote nas costas lá de trás Ela ainda está, ainda, desconfiada Chapadão da Babilônia 4 de agosto de 2011, cara Pôr do sol espetacular Vamos lá Para ver com o filhote nas costas lá de trás